A gente quer saber, cadê o nosso inimigo? Qual a localização? Não, eu já não estou entendendo nada. Convidei, Bogão. Aceitei. Você vai de que? Inglês, chinês? Você precisa sair do lobby da partida? Sim. Você vai de que? Inglês, chinês? Pode ser inglês. Só que o Império Romano. Os ingleses dão o que? Boa civilização. Costura fazenda, gastamos 50% a menos de madeira. Homens. De armas e vanguarda disponíveis na Era das Trevas. Aldeões mais fortes que empunham arcos curtos. Centros urbanos. Pós-avançados. Torres e Torres. Os homenagens foram vantagens de rede do Castelo. Beleza? Centros urbanos foram dobro de flecha. Navias militares ganham mais onde alcança. Chineses. Aldeões constroem defesa 40% mais rápido. Todas as outras construções 100% mais rápido. Entre uma dinastia. Ao construir ambos o... Entre em uma dinastia, ao construir ambos os marcos de uma era. O que garante é acesso aos planos especiais. Tecnologia que é uma construção de aeronatronamento. Foda-se. Doca trabalha 20% mais rápido. Saco Péreo Romano. Prelado disponível na Era das Trevas. Homem de arma nova disponível na Era Feudal. A brinca dentro das posturas. Não dou com as palmas erradas. Vou com o chineses. Foda-se. Então vou de inglês. Bora, já tá de inglês? Já. Bota a equipe 2 aí. Equipe 2. Configurações. Conteção de vitória. Marco deixou todos os marcos dos inimigos. Sagrado. Coleta todos os locais sagrados. Maravilha. Constru... Vem com a marca, postão. O cara entrou na partida aqui, velho. Já quequei, já quequei. Ah, tá. Nossa, tem de riozinho. Bora. Dei gol, hein? Nem todos os jogadores nessa próxima. Dá o reino. Ah, já dei, já dei. Achei o botão aqui. Bora, burguão! Destrua todos os marcos dos inimigos. Equipe 1. Dinastia Abássida. Ué, você não foi de chinês? Não. Não sou comunista. A casa pode fornecer mais comida. Que é a agricultura no curto prazo. Mas a transição para fazendas é essencial. As armas de cerco devem ser plantadas para atacar. Clique com o botão direito. Segure. Em seguida, solte um local para plantá-las. População. Economia 6. Inativo 6. Militares 1. Caralho, ovelha é lenta, hein? Gato é ió. Fonte de comida cultivava, usou o aldão para coletar comida da fazenda Só um aldão pode trabalhar em cada fazenda Isso é uma fazenda? Ate-se o Farah Ação Coati 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 Conduzir a ovelha até a construção Não, não mata a ovelha não O que faz pra conduzir essa ovelha, mano? Maldão, vagabundo, faz alguma coisa aí, porra Portão paliçado, campo madeireiro Não tem mais nada aqui em volta Aqui, ó, faz uma mina aqui, o vagabundo O aldeão Mata aqui as ovelhas aqui, boa Seleciono o centro urbano pra criar um novo aldeão Ah, 50 de carne, 20 segundos Já tô criando um novo aldeão O vagabundo, vai trabalhar aqui, porra Eu tenho, fudeu Concha lá Fudeu pra caralho Por quê? Tô sem madeira Vou mandar esse filho da puta cortar uma madeira aqui, corta a madeira Pô, você não tá fazendo nada Bate na ovelha Caralho, deu uma paulada na ovelha aqui A menina Opa, tem um vagabundo aqui que ficou pronto Vai plantar ali, vagabundo Pega uma madeira aqui que é de graça, vai Boa, já faz mais aí, mais aldeões Boa, já faz mais aí, mais aldeões Ai, tô muito rica já Eita, porra Cadê o cavaleiro das trevas aqui, mano? Vagabundo Não tem Vai pegar comida aqui, vai Aqui, 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 ó Vagabundo Não, filho, é aqui, velho Volta ali É aqui, ó Vai coletar Você Mata o corno Boa Capacidade da população atingida Sim 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 Pega a ovelha Sim Cadê? Por que eu não posso evoluir para a era feudal? Mata o corno Boa Construa a ala da casa de sabedoria Vem aqui, imbecil, vem aqui pegar o bagulho Ah É aqui Toma Avança para a feudal Use um aldeão para construir um marco da era da estrela Você quer 400 de comida, 200 de ouro Putz, eu não tenho 400 de comida Ô, cara Pega a comida aqui Faz um moinho aqui para nós Você não está fazendo nada? Vai ali, porra Como é que eu faço para poder aumentar a população? Construa a casa, porra Boa ideia, boa ideia Aí Tem algum Tem algum Tem um corno aqui? 400 de comida Já tem 400 de comida, 200 de ouro Pode ser você Vamos fazer uma casa aqui, imbecil Toma, essa evoluída Com casa acho que vou conseguir Você está pronto para avançar para a próxima era Clique com o botão esquerdo Aqui para selecionar seu marco Sala do Conselho Abadia dos Reis Sala do Conselho Produz arqueiros de arco longo com mais 100% de velocidade a partir do marco Contém melhorias para arqueiros de arco longo Abadia dos Reis Procura todas as unidades aliadas próximas que não estão em combate Em mais quatro a cada um no segundo Ah, pegar a sala do Conselho, né? É a mesma coisa Vou mostrar aqui O vagabundo, constrói mais uma casa aqui, vai O que que a casa dá? Aumenta a população máxima Para quanto que aumenta? Podia falar, né? Cada casa cabe quantos, imbecil? Dez Ah, cada casa aumenta dez Olha o filho de uma égua Vai caçar alguma ovelha ali, ô corno Ah, é você aí, tá parado por quê? Ô, gordo Alguma coisa, filho Shhh Fia, vem aqui, faz uma fazenda aqui Não, vai, continua aqui, vai Não quero se mexer Recursos insuficientes Por quê? O que que tá faltando? Madeira? Será que eu tô sem madeira? Vai pegar a madeira ali Corta a madeira ali, imbecil Vai lá, inútil Um bando de vagabundo, não tá falando porra nenhuma Eita porra Tá ficando grande aqui o meu bagulho, hein? Tá crescendo Muralha defensiva Tch Tch Muralha defensiva Ah, filho Faz as ovelhas aí, ô vagabundo Faz alguma coisa, porra Olha que bonitinho Shhh Boa, já criou uma fazendinha aqui. Moinho, campo de madeira. Campo madeireiro. Criou um campo madeireiro aqui. Pique cariço especializado. Aumenta a taxa de coletivo de ouro e pedras dos aldeanos em 15%. Gasto 175 de ouro pra isso. Ah, eu tô perdido aqui, velho. Agora não. Preciso fazer as fazendinhas aqui em monta, mano. Caralho, eu não tenho isso de gold ainda. Que isso, filha? Criou a fazenda aqui, filha. Vai fazer a fazenda ali, ó. Pique cariço especializado. O que você disse? Pique cariço especializado. Nossa, agora eu tô muito rica. Para de coletar essas porcaria aí, ó. Imbecil. Vem aqui, faz uma fazendinha aqui. Faz uma fazenda. Dá mais gente, dá mais gente. O que eu preciso? Tem que ter sete de madeira. Aí, já deu. Boa. Já enchi o moinho em volta aqui, GG. Qual é a fazenda ali? Será que eu boto mais um imbecil aqui, mano? Caralho, já estão acabando com a floresta aqui, velho. Ô imbecil, vem aqui. Constrói um bagulho de pedra. Qual é? A Casa da Sabedoria ainda não foi construída. Eu já tenho a Casa da Sabedoria, caralho. Essa é o Shuley Bay Otimbran. 1.200 de comida, 600 de ouro. Caramba, tudo isso? Que isso? Estão batendo nos bagulhos aqui, rapaziada. Ô, Pai, é você que está batendo nos meus negócios aqui, hein? Paiinho. Paiinho. É, mal sabe ele o tanto de aldeão que eu tenho aqui. Chega aí, ô páreo, chega aí, ô páreo, vem pra fight. Vem pra fight. O branco é com muito aldeão, velho. Que isso, velho. Ó, ó os hit kill. Boa, valeu, trouxa. Boa, pode voltar, rapaziada, que acho que já deu. Que trouxa, mano. Olha ele querendo dar uma de espertinho, mano. Tentou me atacar, velho. Ai, meu Deus, estou murcho mesmo, rapaziada. Estou fodido, Burgão. Estou muito fodido, não vou aí mais não. Ai, palhaço. Tentou me atacar, velho, 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 velho. Estou com pouco ouro, rapaziada. Precisamos de ouro. Cadê, mano, cadê meu batedor, velho? Onde que eu mandei ele, velho? Pode vir aqui, ele matou. Você matou meu batedor? Matei o batedor pra caralho. Eu só, era o único que eu tinha. Olha só que, Kuno, já chegou na era dos castelos. Vamos, vagabundagem. Vamos trabalhar, porra. Ô, rapaziada, vocês não estão cortando madeira, não? Vocês estão fazendo o que, bando de corno? Meu Deus do céu, velho. Será que é um aldeão só por coisa? É um aldeão só por coisa. Vamos lá. Certo. É um alívio. Sim, sir. Sim, vós, comalars. Sim, sir. E você trabalha? Vá se o... O que ele diz? Você faz o trabalho. Você faz o trabalho. O que você diz? E você trabalha? Ah, agora sim, ouro pra caralho Como é que tá a questão de comida? Não tá todo mundo trabalhando? Acho que eu preciso fazer uma casa Pega mais um vagabundo aqui, constrói mais uma casa aqui Bota uns vagabundos aqui também, foda-se Ah, vou upar tudo Essa porra aqui, mano, todos Upa, essa porra, upa esse caralho todo aí Aldeões Ah, tenho 10 aldeões dormindo, velho Que isso, tenho 10 aldeões dormindo, velho Eu não consigo clicar nesse vagabundo Ô vagabundo Faz alguma coisa, filha da puta Por que que tu tá dormindo, cloro? Cadê? Vamos vagabundar, gente Preciso de ouro Vai, vai, todo mundo picaretar, vai Vamos, vamos, aumenta meu ouro Eu preciso upar pra era dos vagabundos aqui O que que o paiinho tá comemorando tanto assim, rapaziada? Não tô entendendo Boa, já dá pra construir Um palácio do rei Construir aqui Eu tenho um vagabundo dormindo Comida, tem comida pra caralho Tá dando ruim aqui, moçada Tá dando ruim aqui, hein Não, não é ponto de reunião, não Ô meu pai Cancela isso O que eu tô fazendo? Vai, filha, faz alguma coisa Leva comida aqui, ó Preciso de comida, burgon Tô mal de comida, velho Me ajuda aí Tô de comida, eu tô bem Tô bem Tô bem, tem dois mil de comida Vai, leva a comida, leva a comida De volta Larga a cacaça aqui Caralho, o camelo pega muita comida, velho Que isso, bicho Não, filha da puta Larga o bagulho aí, pô Toma 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 Um aldeão já foi Que isso, mano? Toma 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 Não Corre, Camelinho Otário Já perdeu o camelo Nossa, mas só foi uma saraivada dos arqueiros Otário Toma Toma Boa Rapaziada Bela defesa Bela defesa Toma 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 Avanço para a era imperial Não, tá falando para avançar aqui Não fiz nada ainda Acabou 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 meus campos de ouro, rapaziada Acabou Esse escanto de ouro Vamos aqui para baixo aqui para descobrir o mapa, vai A gente precisa descobrir coisas novas Meu Deus do céu, velho, não é possível, mano Puta Que pariu, mano Meu Deus, os caras só tem arqueiro, velho Que isso, por bom Só tem arqueiro, filho de uma puta Não Que isso Tem nada não, pô Relaxa Mas é um imbecil mesmo, ele vai ficar vindo aqui de tempo em tempo para me encher, pôr do saco, velho, é sério? O que é que tu não vai caçar? O que é que tu não vai caçar? O que é que tu não vai caçar alguma coisa para fazer, mano? Eu não, eu vou te matar Não 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 Deus do céu, velho Pera aí, rapaziada, vai alguém corando fazer comida lá, pôr É O que será que o pai fica, mano? Ele fica mexendo a porra do meu saco. Eu nem sei onde ele é, onde é a casa dele. Meu Deus, tem três pessoas. Sai daí, gente. Vem aqui pra comida. Pelo amor de Deus. Vem aqui, gente. Vem aqui. Vem aqui, gente. Vem aqui, gente. Caralho, mano. Tô acabando com tudo muito rápido, velho. Shhh. Acho que parou de construir aqui, né, mano? Parou, porque eu tive que me defender do imbecil. Pô, já era pra estar na Era dos Impérios. O Mogão é tão burro daqui. O que que ele percebe que ele tava sendo atacado, o Mogão é que ele me perdeu os aldeões todo dentro, velho. Pá! Gente! Todo mundo! Mata aqui! Pá! E tem que fazer o destino. Pá! 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 Deus olha que bicho idiota mano Mano os aldeões tudo morrendo aqui velho Essa porra é arqueira velho, arqueiro de arco lindo velho Caralho o que é boa a condição Caralho bugou eu to prendendo todos os aldeões Eu acho que não Você ta achando que é meus arqueiros mas na verdade é os aldeões Olha só chegou na era inferior mano Fiquei enchendo a porra do meu saco velho Não deixa eu descansar mano Rastal飴 Descansar Ouava Pra Rastal prédio Comida, gente! Comida! Vamos pra comida Deu de fato, lan giving emanha O que vai precisar de lhe 12 e 12 e 12 Agora ganha que esse número de Oliver Dá para ajudar na construção aqui? Ah, então vai todo mundo ajudar, vai. Vamos trabalhar em equipe, todo mundo. O que vocês estão fazendo aqui vai trabalhar, banho de vagabundo? Estão passeando ou porra? Ah, foi rapidão. Acordem, Tulkens, e entendem. Vem. Qualquer pessoa que transpassou, ele é chato. Ah. Ei. Ei. Puxa. Ó. E aí? Não, não. Eu vou ultimamente... Eu vou ultimamente. Mas faz o ni mental, sim? Não, não. Que tal. Mas faz parte do nosso partido. Nós fazemos as no Caralho. O que eu faço para selecionar tipo só um grupo de boneco? Um grupo de quê? Só um grupo de bonequinho Dois cliques Não, meu Deus, buguei todos eles, meu Pai do Pai Estou com o meu bugão vivo Estou com o meu bugão vivo Estou com o meu bugão vivo Hum, rapaziada, comida, a gente tem de comida Vai, porra Faz alguma coisa Que caralho é isso aqui, mano? Mano, estou com muito aldeão inativo, mano Para o próximo worker no rolê Icky vai pegar esse building e ficar pronto para ir Mano, tem 20 aldeões inativos? O que eu faço para selecionar só os inativos? Clica no domínio aí, só clicar no domínio aí Você está pronto para o próximo worker no rolê? Icky, você está pronto para o Hestes? Estou pronto para o próximo worker? E aí, eu troco uma pedra Caralho Caralho Depende-se um médico Estou pronto para o mundo Icky eu encontrei手 Estou pronto para quedar Dr. Algo Quero Estou pronto para o Tainero Estou pronto para o próprioków O que é necessário de mim? Oh, não resta para o Shrewed. Prontos para ir. Você está prontos para o próximo trabalhador no thromper? Sim, você está prontos para o Hestas. Você pode fazer outro campo aqui, né? Outro campo madeireiro. Vem cá, seu filho da puta! Vem cá, seu filho da puta! Ai, meu Deus do céu, velho. Oh, não! Um bando de arqueiros! Oh, não! Todas as unidades! Todo mundo! Vai defender! Bando de corno! Vamos! Exército! Vamos! Exército! Vamos! Vamos, catapultas! Bate nos cavalos! Bate nos cavalos! Atira! Não, não desça! Vocês estão coletando? Vai bater nos cavalos! Estão atacando meu marco! Não, não desça! Gatapulta nele! Não, meu marguinho! Arrestela! O Gog fez uma الك cesareada para perder a cidade. Pela que porra é essa? Tá vendo? Não tem mais ninguém vivo! Oh senhora, me ajuda aqui também! Meu Deus do céu, velho! Eu só tenho três aldeões! Bate aqui! Não, tem mais três caras vindo aqui no meio do mato. Pera aí! Bate nele aqui! Bate nele aqui! Temos no caminho para o resto da cidade! Temos no caminho para o próximo trabalho com o Zerol! O que é isso? Constrói mais arqueiro! Aí! Chegou o arqueiro novo! Pega o arqueiro! 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 Olha o tanto! Esse filho da puta! Só fica fazendo arqueiro! Vai tomar no meu cu! Só fica fazendo o bicho de cavalo! Você só tem arqueiro, velho? Pega o arqueiro! Ele está fora do arqueiro, velho! Ele está fora do arqueiro! Não vai encontrar o arqueiro! Mano, eu nem vi a casa do anarquia! Para ver o que ele fez! Ah, minhas fazendinhas! Não tem mais ninguém para coletar! Quanto não tem mais ninguém para coletar! Não, amigo do arqueiro! Rendição. Aí você vai ver o meu mapa. Rendição. Sim. Acabou. Tu não tinha nada, velho. Samulo só fez arqueiro. Mas era a única coisa que eu conseguia fazer. Tchau, tchau.